Ó, eu vou te dar a dica quando você broxar, o que vai acontecer? Anota, anota! Ah, porra, broxou hoje. Broxou. Aí, mano, tu já começa, ó... Começa a puxar, né? Ah, não sei o que tá acontecendo, então, você fala, pô... É que hoje faz um ano que o meu amigo morreu, mano. Pô, eu não queria nem fazer nada, queria ficar em casa. Pô, eu falei, ah, vou sair pra me distrair, tá ligado? Aí tu inventa qualquer nome, tá ligado? De amigo teu mesmo, inventa o nome de amigo teu, qualquer aí. E aí tu mata ele, tá ligado? Naquele dia tu mata ele. Ah, outro dia aconteceu de novo? Mata outro, tá ligado? Mata outro. E aí tu vai matando todo mundo, irmão. Vai matando todo mundo. Quem não pode morrer é você e tua honra. É verdade. Você vai pro Vavá? Vou sim, mano. Mas vai indo. Mas vai indo lá que eu já te conto. Vai indo. Pode ir indo. Vai indo que daqui a pouco eu tô lá. Não, vai você primeiro. Pode ir indo que eu já chego. Pô, tu não tá afim de dar o c... Tu vai chegar pra alguém e pô, como é que é dar o c... Tu não vai, certo? Tu só pergunta quando você tá afim. Beleza? Beleza. Então, pô, o que eu acho de traição? A traição, pra mim, eu tenho uma teoria muito simples, irmão. É o seguinte. Se você tem 100 reais no bolso, aí você tá andando na rua, você encontra 20 no chão, você não vai pegar? Não vai pegar? Irmão, ninguém me leva a sério, mano. É por isso que eu tô solteiro, mano. É por isso que eu tô solteiro, pô. Eu pego e rasgo, aí, ó. Pega e rasgo. E ninguém tá falando de dinheiro. Tu pega os 20 e rasga, aí, ó. Você teve uma reflexão muito boa. Já pensei nessa reflexão também. Já tive essa resposta. Eu tenho várias respostas, hein. Tenho várias. Tenho várias. Eu pego os 20, mano. Molho tudo, entendeu? Sujo os 20, tudo. Pego os 20, sujo tudo. E cada um vai com a tua reflexão, irmão. Entendeu? Tu pode pegar os 20, por exemplo, e botar junto com o 100. Tá ligado? E tu pode ter o 100 e tu pode ter o 20. Só que é o seguinte. Tu vai botar o 100 num bolso e o 20 num outro. Porque se o 100 encontrar o 20, entendeu? Pode ser que dá uma merda. Então, pô, é pra isso que o short é feito com dois bolsos. Tipo assim, irmão. Tem muita coisa nessa vida que pode dar merda. Muita coisa nessa vida pode dar merda. Por exemplo, tu gosta de praia, né? Mas você sabe que o mar, ele puxa as pessoas pra dentro, né? Vai puxar você pro mar. E aí, você pode morrer afogado. Mas nem por isso você não vai na praia. Concorda? Então assim, irmão. Pegar a mulher dos outros é a mesma coisa que ir pra praia. Tu sabe que pode dar merda. Nem por isso tu vai deixar de pegar. Não é, ué? Vamos ser sinceros também, mano. Endereço com I ia ser muito mais da hora, né, mano? Ninguém fala o endereço. Me passa o endereço. Ninguém fala. É o endereço. Então tá certo. Entendeu? Eu acho muito mais maneiro. Muito mais elegante com I, porra. Agora, vocês talvez não estão nem preparados pra essa conversa, mano. Eu não sei nem quem que é a pessoa, mano. Mas, porra, eu acho que ela tá muito na nossa frente. Muito na nossa frente. Entendeu? Fé, fui pegar uma mini-brochei. Fiz minha parte. Empurrei mole. Tô errado? Tá nada, irmão. Certíssimo. É que na real, irmão. É que na real... Eu não sei quem é que foi que inventou que pra transar tem que tá de pau duro. Não tem lugar nenhum escrito isso. Falam que sexo com penetração é o que vai entrar lá dentro, né? É a penetração que diz. Se tá duro, se tá mole, f***-se, né? Quem que inventou essa porra tem que tá de pau duro, irmão? Ah, maluco. F***. Ó, eu vou mostrar um bagulho pra vocês, rapaziada. Ó. Isso aqui, mano, é você quando chegar nos 30 anos, ó. Ó como é que você vai ficar. Calvo. Você vai ter cabelo só nos cantos. Do resto, você não vai ter mais nada. Fê, quando eu jogava pro no começo, eu ficava meio receoso no que investir fora do game? Não, ué. Quando eu jogava pro no começo, eu não ganhava nada? Eu vou investir o quê? Se eu tivesse dinheiro pra investir quando eu comecei a jogar profissionalmente, talvez pudesse ficar. Ah, mas como não tinha nada, eu investia aonde, velho? Ibox com o Pacha. Fala do término. Cara, você acha que foi eu que namorei, Gabi? Foi eu que namorei? A BATFPSS suba nove meses. Feliz anossário. Não sei de porra nenhuma, irmão. Tu é mó curioso, hein, pela vida dos outros, hein, mano? Por que você não vem aqui, mano, a mamadinha? Eu, mano, acho que eu já devo estar na oitava broxada seguida, mano. E não consigo mudar esse quadro, mano. Porra, é impossível. É impossível. Eu não sei se eu tô bebendo demais, usando droga demais, saindo demais, dormindo pouco. Eu não sei o que acontece, mano. Não, o Liminha transa muito. O Liminha transa muito. O Liminha transa muito. Eu só não sei como ele consegue, mano, transar tanto e continuar em pé, bro. Sem maldade. Não é possível que a bunda dele não dói, mano. Todo dia o Liminha. O Liminha é todo dia. O c*** dele já deve estar igual a flor, bro. Já deve estar igual a flor já. Não sei como. O BT, sim. Quando eu falo que o Liminha transa, já tá aí, né? Nas entrelinhas que o BT tá transando também. Se é que cê me entende. Acho que deu pra entender facilmente, né, bro? Cê tá até isso, Fê? Tô achando sua voz meio desanimada. Tô doente. E aí, o que que cê tem? Eu tenho semeia. Que isso? Eu trepo semeia. Tá fumando muito? Ah, mano, eu tô toda preocupada. Eu vou tomar medo do seu c***. Tô doente. Cadê tu na farofa da DK? Bizarro. Mano, não conheço esses influenciadores, né? Eu não sou influenciador, né, mano? Sou influenciador aqui do ódio, né? Quem quiser, mano, aprender a odiar as pessoas, mano, venha comigo. Não vai aprender nada também, né? Que eu não odeio ninguém. Eu influenciar o quê, velho? Eu tenho que influenciar você e dar ser feliz. Eu sou um influenciador da felicidade, né? Quer ser feliz? Vem comigo. Vem comigo. Agora, se você não quer, mano, vai ser tristão na cara do c*** também, né? Vai ser tristão na cara do c***. O Fênix tá lá de influência. É, o Fênix deve tá influenciando lá, né? Deve tá influenciando. É que o Fênix é um cara, mano, o Fênix é um cara caridoso, né? Um cara caridoso. Ele tá lá pra quê? Caso, caso, né, alguma influência, por exemplo, se canse na festa, né? Senta nele, né? Se alguma influência estiver cansada, senta nele. O moleque tá lá pra ajudar. O moleque é um bom, né? O moleque é um bom supporter, né? Eu diria, sim. Fala, Gabriel! Ahn! Fala! Não fala. Na sinceridade. Foi você que mandou o direct pra mim na do Fênix. Cara, irmão, você quer que eu fale a verdade, né, irmão? Então eu vou falar, mano. Tá, é pra revelar as coisas. Então, vambora. Cara, eu mandei um direct pra ex-mina do Fênix, né? Mandei um direct pra ela. E, mano, eu fui muito direto igual eu sempre sou, tá ligado? Não gosto de fofoca, não gosto dessas... Primeiro eu já cheguei mandando a tabela do Pix Durubu, tá ligado? Eu falei, o negócio é o seguinte, mandou 1.000 e 15.000 na conta, tá ligado? Eu já cheguei falando assim. Aí já não entendeu nada. Aí eu falei, mano, e detalhe, se mandar 3.000 é... Aí, mano, eu já mando logo 40. Aí ela falou, ué, mas, pô, se eu mandar 1.000 é 15, isso aqui é 40, aí não entendeu muito bem, tá ligado? Aí, no final das contas, eu falei, mano, pode confiar. Ela mandou, tá ligado? Aí eu roubei. Vou até tirar meu óculos, cara, pra enxergar melhor. Rapaziada, grande beijo no coração de todo mundo aí. Lembre-se, mano, se teu amigo tá namorando alguém, não importa. Não importa. Bota quente, filho. Não tem essa. Não existe mulher dos outros. Não existe. Não existe. Deus fez a gente, mano, nascemos sozinho, entendeu? Nascemos sozinho, vamos embora sozinho, entendeu? Mas, no meio do caminho, nós vamos pegar quem tá sozinho. E não quer dizer que quem tá namorando não esteja.